Saudações Rubro Negra! Hoje vamos trazer a história da joia da base Mateus Gonçalves, que vem se destacando junto aos titulares do Mengão. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. A trajetória do Garoto do Ninho foi repleta de grandes momentos, como títulos nas categorias de base, presença em listas de melhores jogadores jovens do mundo, procura de gigantes europeus e claro, muitos gols pelo Flamengo. O canal Fúria Rubro Negra não deixa você perder nenhum detalhe e conta a história de Mateus Gonçalves. Mateus Gonçalves chegou ao Flamengo com apenas 12 anos de idade e começou, de maneira oficial, no Sub-15 do clube. Com apenas 4 jogos na categoria, a habilidade foi reconhecida e ele rapidamente foi levado ao Sub-17. Eu comecei jogando numa escolinha lá perto de casa, lá em Bangu, que foi no Mundigol, que é o nome lá do clube. Comecei com 5 anos, aí fui jogando, fui jogando. Aí com 7 anos eu saí, aí fui jogar bola na quadra, no projeto, lá na praça, no Bangu 2 e Bangu. Aí jogando lá na quadra, aí a gente foi jogar um torneio na Água Branca ali no Parque São Pedro, que é um condomínio. Aí lá me destaquei e fui chamada para a Estonia Fluminense, Guerreirinho de Padre e Miguel, Esporte Fluminense. Aí eu de lá, no mesmo ano me destaquei, aí fui chamado para a base Fluminense, Tirem. Aí lá eu joguei um ano e meio, aí no final, acho que de 2015 eu fui mandado embora, minha primeira dispensa na carreira. Eu levei tranquilo, porque eu sabia que, sabera do meu potencial, sabia que podia acontecer coisas maiores e, mais que tudo, sabia que Deus sabe de tudo e sabia que a minha hora ia chegar. Aí depois disso, eu vim numa escolinha com o Toró, treinador Toró, que é Igor o nome dele. Aí joguei no OLG, OLG Esportes. Aí uma Copa Vizu, lá na Vila Militar, se não me engano. Joguei a Copa Vizu, me destaquei, Alain Valadon me viu, me trouxe para o Flamengo. E no final de 2016, aí eu vim, treinei, fiz teste, passei nos testes, estava com o contrato de formação e fui treinando, fui treinando. Aí no ano seguinte, com o Leonan, me destaquei, aí fui jogando. Aí foi assim, subi treze, subi quatorze, subi quinze, aí eu estou aqui no sub-dezessete com o Flamengo. No mesmo ano, o meia atacante disputou outras seis partidas e marcou duas vezes. O melhor ano do garoto do Ninho na base do Flamengo. No entanto, foi em dois mil e vinte e um. Ao lado de nomes como André Luiz e Matheus França, Matheus Gonçalves fez chover. Foram vinte e sete jogos pelo rubro negro, dez gols e a tão sonhada tríplice coroa. Campeonato Carioca, Brasileirão e Copa do Brasil. Com a excelente campanha em dois mil e vinte e um, Matheus Gonçalves começou a ser observado pelos profissionais e assinou seu primeiro vínculo oficial com o clube. Dividindo as atenções entre o sub-20, no qual disputou dezoito jogos e marcou dois gols, e o time de cima, o jogador teve temporada de adaptação. Com Dorival Júnior e Paulo Souza, ele disputou três jogos. Foi nesse período, também, que o meia atacante ganhou uma das maiores multas recisórias do Flamengo, cem milhões de euros, mais de quinhentos milhões de reais na cotação atual. Cobiçado por clubes da Europa, Matheus está bem respaldado e deseja evoluir no rubro negro antes de tomar outro rumo na carreira. A característica que me descreve como um atleta é bastante personalidade, alegria para jogar futebol e ousadia. Os meus principais objetivos no Flamengo são, o primeiro, achar um profissional, conseguir jogar um profissional do Flamengo e, nesses anos ainda que eu estou aqui na base, ganhar o máximo de títulos por si. Em meio à temporada passada, o garoto do Ninho marcou em presença em lista célebre do jornal The Guardian, da Inglaterra, que lista os 50 principais jogadores jovens nascidos no ano de 2005. Além dele, haviam apenas outros dois brasileiros, David Washington, do Santos, e Vitor Hoppe, do Atlético. Todo esse currículo encantou Vitor Pereira, que o lançou nos treinos entre os profissionais e viu o garoto do Ninho deslanchar. Na oportunidade que teve com o português, Matheus Gonçalves balançou as redes e animou ainda mais o treinador. Apesar de existirem outras categorias de base de destaque no país, os crias do Flamengo têm sido importantes para a equipe ao longo dos torneios nacionais e estaduais. No Campeonato Carioca 2023, alguns jovens fizeram suas participações, incluindo o garoto de apenas 17 anos, Matheus Gonçalves. O jovem meia da base do Rubro Negro era opção da equipe no confronto contra o Volta Redonda, na sétima rodada do Cariocão, mas acabou não sendo utilizado. No duelo de número 8 do estadual, porém, o técnico Vitor Pereira resolveu colocá-lo para jogo, no segundo tempo do embate contra o Rezende. Aos 76 minutos, o meio-campista abriu o placar e marcou 1 a 0 para o Flamengo, batendo de fora da área e se tornando o terceiro atleta mais jovem a marcar pela equipe na história, atrás apenas de Lohan e Vini Júnior. Segundo data-fã. Matheus Gonçalves foi recompensado com o prêmio de craque do jogo pela transmissão da Band. Nas redes sociais, o jogador foi elogiado pela postura em campo, na tentativa de lances ofensivos para mudar o jogo a favor do Rubro Negro. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho, para notícias diárias do Flamengo e curiosidades sobre o clube e jogadores. Aqui é o canal Fúria Rubro Negra. Saudações Rubro Negra. Já saiu jogando errado, retoma a força de bola por aqui. O Matheus Gonçalves invadiu a área, Matheus abriu para a Correta, ele bate! Gol do Flamengo! Relâmpago! Espetacular! O garoto roubou a bola, foi para cima com coragem! Meu pai sempre falava que para eu nunca desistir, que eu consegui e sempre quando acontecer algo de ruim no meu pai, minha mãe sempre estava ali para me motivar e não deixar eu desistir.